A CIDADE NO BRASIL 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 Desse povo brasileiro Salve a CIDADE NO BRASIL 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 너무 MENOS Deixa fluir, deixa rolar A brisa que sopra no ar Outro dia arraia Deixa fluir, deixa rolar A onda que te faz navegar Nesse infinito mar Deixa fluir, deixa rolar A brisa que sopra do ar Outro dia arraia É luz para um novo amanhecer É luz que há em você É luz para um novo amanhecer É luz que há em você É luz para um novo amanhecer É luz que há em você É luz que há em você Simbora, todo mundo Chega mais Deixa fluir, deixa rolar Deixa fluir, deixa rolar Vem vacina Deixa fluir, deixa rolar Deixa, deixa Deixa fluir, deixa rolar Com fé, com esperança Com sabedoria e consciência A gente vai passar por essa juntos Não vejo a hora De estar aí sentido a pulsação de todos Mas por enquanto Fique em casa Tchau, tchau Tchau, tchau Pai, é mão já Minha alegria Quando vou te cantar Noite e dia Ouço esse cortejo Mas não mangue de mim Quase que eu gaguejo Então não mangue de mim Todo esse festejo É para dizer Vamos nos casar E morar No mangue, no mar Ao luar Minha linda Ia, 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 ia Pari, é mão já Minha alegria Quando vou te cantar Ia, 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 ia Pari, é mão já Minha alegria Quando vou te cantar E sob o meu litoral Venha passear Meu corpo todo em sal Venha me molhar Na cama, lama Seja onde for Vamos nos casar E morar No mangue, no mar Ao luar Nessa correntesa Tropical Mergulhar na tua Carnaval Que se dá E assim Que se dá Uma Uh, uh, uh E aí, esse som está legal para vocês? Como é que está fluindo aí? Para a gente está uma delícia. A gente está tocando da Vila Santo Antônio da Canastra, em Minas Gerais, em Delfinópolis. Pôr do sol, lá se vai mais uma luz Me cega e me conduz Pro amanhã Eu sou o sal Tão gasto por esse sol Com os pés na terra E o olhar pro mar Que maravilha Como é doce mergulhar no mar E arranhar na areia Eu entro na onda E o vento me guia E o vento me guia Vou beber Vou beber A gota Desse suor Veio a boca Encontrei teu paladar E além do mar E além do mar Os frutos desses corais Revelam a lua Num céu dourado Que maravilha Que maravilha Como é doce mergulhar no mar E arranhar na areia Eu entro na onda E o vento me guia Que maravilha Como é doce mergulhar no mar Eu entro na areia E o vento me guia 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 Larararara Lararara Larararara Larararara Amém. 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 Para performar com a gente, fazer essa convergência regional e trazer poesia para vocês. O Biratão no Brasil. O amor comeu o meu nome, minha identidade e o meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visitas. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros e metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura. O amor comeu o meu peso. O amor comeu a cor dos meus olhos e as dos meus cabelos. O amor comeu a minha paz. O amor comeu a minha guerra. O amor comeu o meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu o meu silêncio. O amor comeu a minha dor de cabeça. O amor comeu o meu medo de amar O amor comeu o meu medo de amar Tanto, tanto Quero morar o teu abraço Lado a lado Além do certo e do errado Olha pra mim Diz que meu corpo lá quem sabe falar E desconhece todo um mistério Vamos dançar enquanto durar Tão radiante quanto estrela no céu Bem amparado quantos astros no ar Entre o espaço e o som Abraço lado a lado Além do certo e do errado Tanto, tanto Quero morar no teu abraço Lado a lado Além do certo e do errado Lado a lado Oh, 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 oh Nós temos algumas músicas e videoclipes lançados E eu convido todos vocês a assistirem logo depois dessa live ou futuramente Se inscrevam no canal que vocês vão acompanhar as nossas obras Transcrição e Legendas Pedro R. 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 O que você não tem Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Perder O que você não tem 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 Música Tá ameaçado, trocaram pena por dinheiro, mataram o veado mateiro. Tá ameaçado, tá ameaçado de extinção. Lógica azul, ameaça e extinção. Lógica azul. Lógica azul. Lógica azul. Todas as raízes nos mantendo firmes, proteção. Lógica azul, ameaça e extinção. Lógica azul. Lógica azul Ameaça extensão Lógica azul Lógica azul Aragóia, Mariana Amazônia, Araguaia Pantanal, Almasônia Salve a Serra Lógica azul Ameaça extensão Lógica azul Lógica azul Ameaça extensão Lógica azul Somos pó das estrelas Lógica azul Ameaça extensão Somos um só Lógica azul Lógica azul Ameaça extensão Lógica azul Ameaça extensão Só gratidão para quem se conectou com a gente mais uma vez ou pela primeira vez. Fazia um tempo que a gente não fazia um show virtual e a gente está muito feliz de estar trocando, se conectando com vocês. Gratidão ao Sesc pelo convite. O Sesc Ceará foi um dos nossos grandes apoiadores, tanto no ano passado, que foi um ano tão difícil, como desde o começo do nosso trabalho. Então a gente só tem a agradecer. Agradecer a todo mundo que, de certa maneira, faz parte desse trabalho. Os músicos que estão aqui virtualmente, os parceiros, os produtores, um beijo para Samico, nosso produtor musical. A Ciodone, que ajeitou esse culelê maravilhoso. Um beijo para a Costelinha, que saiu correndo aqui. Mas eu acho que deu para ver ele um pouquinho, que eu sei que vocês estão aí pedindo, né? A gente vai ler logo mais as mensagens, deixar aí um recadinho para a gente. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente fica feliz só quando a gente vai ler lá e ver quem estava conectadinho. Esperamos vocês aí nas outras conexões. Gratidão à Casa das Janelas, Samirissa, Karina, Henrique, todo mundo da Vila Santo Antônio da Canastra. Nossa família, que está aí sempre presente, nossos amigos desse Brasil profundo. Lacerre, algo a dizer? Só no corpo. Então a gente segue em frente. Até logo, pessoal. Até logo, pessoal. Eu tô noutra vida Sonho é o que me traz fé A vida quando agita Eu não arredo o pé E vou Pintar a minha trilha Com muita cor E várias vidas Com o meu amor Seguir a vida Com o meu amor Seguir a vida E me te apontam Diz quem tu é Você me perpetua Sem o que me dá 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 Luz sobre o corpo Seguir a vida Seguir a vida Com o meu amor Seguir a vida Com o meu amor Abro peito pra te Com a canção e de estrape a fechadura E vamos dar no pé E seguir a vida E seguir a vida Sem direção E seguir a vida Com o coração E seguir a vida E seguir a vida Sem direção 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 E seguir a vida 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 Tchau, tchau.